Vamos lá, começando aí o Crack Raiz. O mais legal é assim, você se inscrever no canal, né, como que fala? youtube.com.brcrackneto10. É legal você se inscrever, eu não sei quantos inscritos nós temos, e aí você poder participar, e você da comunidade, você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode mandar seu ouvido, solta o primeiro, vamos lá. Aí, ó. Aí, a pergunta que teve lá pra mim, é isso aí, ó, que falta de futebol brasileiro, é isso, ó. Que por sinal, teve o jogo do São Paulo, teve dois gols de falta. Eu não sei quantos anos não acontecem dois gols de falta de time diferente. Golaço de falta aí do menino, pô, parabéns. Ah, é sempre a bola parada, né, você vê o goleirão mal posicionado, mas mesmo assim ele toma um frangato, que a bola passa no meio da barreira, tá vendo? Do lado da barreira. E ele toma um frango, que ele faz o posicionamento lá, e o legal é o cara ali que estica a perna, você viu? Aí, outra falta também, eu acho que é o canhoto que vai bater, ó. Nossa! Nossa, que defesa, caralho! Pô, e ele dá o passo pro outro lado, caralho! E o que, ó, ele deu o passo, foi. Pô, que defesa sensacional! Aí, outra batida, ó. Bateu bem, hein? Bateu bem pra caralho! Bateu, olha o cara xingando ele, o cara. Pô, que pariu! Como é que você bateu uma falta dessa, rapaz? Nossa, que batida, cara! Vamos lá, solta o outro. Aí, ó. Vai! Vai, vai! Digou o goleiro. Ah, ele perdeu o gol, velho. Ai, caralho! Uma bananeira? Não, puta de uma erva. Ele debrou o goleiro, a hora que ele vai, ele chuta errado. Aí, dá tempo do zagueirão chegar. Aí, futsal. Nossa, o cara, que drible que ele deu. O cara, nossa, o cara fez com o pé esquerdo. E aí, ele torce o tornozelo, tá vendo, ó? E cai. Ah, mas isso aí acontece, garotinho. Levanta a cabeça. Arrumou a bola, bateu no pênalti. Nossa, que pressão! Você viu o cara fazendo pressão pra ele errar? Olha lá, os caras fazendo pressão pra ele errar. E errou, cara. Pô, mas é duro bater um pênalti desse aí, né, cara? Caraca, velho. Olha lá, o cara xingando ele. Ai, mas ele bateu mal pra caramba, né? Pô, que pressão, velho. Que pressão. Meu Deus do céu. Aí, o menino bateu a falta. Que golaço, ó, moleque, ó. É isso aí, ó. Molecada sabendo bater na bola, tendo a... Ó, bateu firme, chapa. Faz um golaço. Play ball. Ah, play ball. Legal, play ball na barra funda aí. O pessoal precisa ajudar a eliminação dessa parada aí. Eu não sei, né? Eu não entendi. Ah, agora que eu vi. Ó, o menino ia atirar, tá vendo? Aí o próprio parceiro dele chutou a bunda dele. Cara, coitadinha, isso é demais, cara. Continue mandando os vídeos pra nós aí, valeu? Tchau. Tchau.